Boa tarde, primeiro ano, tudo bem? Vamos começar a nossa semana, vamos lá? A prof. hoje vai trabalhar com vocês o livro de história, tá? Então eu quero que vocês peguem o livro de história e abram lá na página 134. Aqui na página 134 nós temos uma atividade de número 9, tá? E a prof. quer que vocês realizem a leitura da atividade, tá? E depois você vai fazer o que tá se pedindo aqui na atividade número 9 na página 135. Então vocês vão realizar esta atividade. Na página 136 nós temos aqui um pequeno texto pra você fazer a leitura, tá? Onde vai tá falando um pouquinho sobre os costumes e brincadeiras, tá? Então as brincadeiras, os brinquedos, eles variam muito de acordo com os costumes das famílias, tá? Dependendo do lugar onde mora, onde vive, onde se estuda, cada lugar tem o seu costume, tá? Então aqui nós temos um pequeno texto que vai falar um pouquinho sobre os costumes e brincadeiras de algumas crianças que vocês vão conhecer aí. Depois nós temos algumas atividades, letra A, letra B, pra você realizar, ok? Na página 137 nós não vamos fazer, tá? Nós vamos deixar para fazer em outro momento. Então página 137 não é pra fazer. Nas páginas 138, 139, 140, 141 e 142 nós temos algumas atividades do ponto de chegada. Que são atividades, tá? Relacionadas com o capítulo que nós já trabalhamos no decorrer aí desses dias, tá? Então você vai realizar todas essas atividades, ok? Com muita calma, tá? Não precisa ter pressa, tem bastante atividades, mas são atividades que vocês vão dar conta de fazer. Que é dentro daquilo que nós já trabalhamos com o livro de história, ok? E a página 143, você só vai fazer a leitura de um texto ali, tá? Como é o seu dia a dia, que vai estar falando um pouquinho aí sobre esse capítulo que nós trabalhamos no livro de história. Então é só você fazer a leitura, ok? Qualquer dúvida é só chamar a prof, tá bom? E eu estou com saudade de vocês e eu espero vocês aqui até amanhã. Beijos e até mais!